Que a atividade física traz vários benefícios físicos e mentais, todos sabemos. Mas com as orientações de ficar em casa e o isolamento social, academias, clubes e parques foram fechados ou restritos, aumentando assim o sedentarismo. Temos então que nos reinventar e adaptar nossas necessidades com a nova realidade. Manter nossa rotina de atividade física é recomendado por questões clínicas e agora também para a prevenção do adoecimento mental. Podemos optar por atividades em nossas casas ou ao ar livre, sempre incluindo atividades que gostamos de fazer e nos proporcione prazer. Você pode brincar com o animal de estimação, fazer alongamento e relaxamento, subir e descer escadas, realizar atividades físicas em família para estimular que todos criem bons hábitos. Ah, e evite ficar longos períodos deitado, sentado ou utilizando equipamentos eletrônicos. Vamos nos mexer? Até a próxima!